Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família e sobre o seu lar. Hoje é o nosso oitavo encontro e eu já quero adiantar a você o seguinte, você já tem a lição do próximo trimestre, se não tem, ela já está disponível. O tema Isaías, Consolo para o Povo de Deus. Então esse aqui vai ser o tema do próximo trimestre. Se você ainda não tem esse caderno de estudos, procure uma igreja diventista mais próxima de você ou uma das lojas da Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Não perca para que juntos estudemos no próximo ano, no próximo trimestre, mais esse tema. O tema de hoje, do nosso oitavo encontro, é Educação e Redenção. Para começarmos, convido você a fechar os olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua direção. Ilumina a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos enxergar, Senhor, as maravilhas da Tua lei. Envia sobre o nosso Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o verso para memorizar está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e diz Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. É o que diz em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Assim, fomos feitos à imagem de Deus. Muitos têm discutido o que significa isso. Deus tem olhos e boca, mãos, pés, dedos. Bom, Ele se apresenta tendo todas essas coisas, mas creio que o princípio aqui seja mais profundo. Deus nos fez para sermos como Ele, não apenas em aparência, mas parecidos na mente. Na forma de pensar, na forma de agir, como que aprendendo do que Ele fez, praticando o que Ele ensinou. Vejamos as coisas como Ele vê. Isso é o que chamamos de educação. Jesus é apresentado na Bíblia de muitas formas diferentes. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, é o Filho do Homem, o Salvador, o Redentor, o Senhor, o Cordeiro de Deus, entre outros nomes. Assim, percebemos a forma didática de que Deus, ao nos ensinar, mostra quem Cristo é. Quando Jesus diz ser a imagem de Deus e quem vê o Pai o vê, Ele está sendo nosso professor sobre quem é Deus. Sobre como somos vistos pelo céu, pelo nosso Criador. Em Isaías, capítulo 11, nos versos 1 a 9, descreve a profecia que Jesus viria com o Espírito de sabedoria, conselho, conhecimento e entendimento. Que ensinaria a nação e que a terra toda se encheria de entendimento sobre o Senhor. Que maravilha! Perceba que ao lermos a Bíblia, não estamos aprendendo apenas sobre como devemos nos comportar, mas estamos adquirindo sabedoria e entendimento sobre Deus e sobre a vida. Aliás, sobre a vida eterna. Jesus veio nos salvar e também nos ensinar, nos dar sabedoria e entendimento. Ele é o Mestre dos Mestres, o Professor dos Professores. Os cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateu, Torá ou Lei. Na verdade, poderíamos traduzir como livros de ensino. Que ensino? Seria a pergunta. Você pode até ficar assim se perguntando, que tipo de ensino é esse? Ensino sobre quem é Deus, sobre o que Ele fez e como Ele se relaciona conosco. Pena que muitos não conseguem enxergar um Deus relacional nesses livros. Deus, sabe amigo, não leia a Bíblia apenas como um livro que conta coisas, mas sim como um livro que mostra o relacionamento de Deus, o Criador, com suas criaturas, com seus acertos e erros. Depois dos primeiros cinco livros, vem os livros históricos, que relatam como Deus conduziu o seu povo depois de terem atravessado o Jordão. Ali, podemos aprender sobre como Deus lida com os erros e acertos do povo em seu relacionamento com Ele. Temos os livros dos profetas maiores e menores, onde são relatados como os profetas, que são os mensageiros de Deus, revelavam a vontade de Deus para o povo. Mensagens de advertência sobre os erros que estavam vivendo e as consequências, se continuassem vivendo em erro. Temos também os salmos e os provérbios, que ensinam o povo a viver dignamente diante de Deus e dos homens. Perceba que nosso Deus é um Deus de ensino, o ensino para a salvação e não apenas para o conhecimento. Nos evangelhos, então, encontramos a revelação maior sobre o conhecimento de Deus. Ele, Jesus Cristo, que é relatado ali sobre quatro óticas diferentes. Mas onde o tom dos evangelhos é o reino de Deus. O reino de Deus é o tom principal. Os livros de Paulo, então, são repletos de ensinos salvíficos. Perceba, meu amigo e minha amiga, que o grande interesse de Deus é que aprendamos sobre Ele e com Ele. Sabedoria é uma palavra bem comum na Bíblia, onde a sabedoria é tida como o temor do Senhor. A Bíblia aponta que existem pessoas sábias, pessoas com conhecimento. Mas penso, o que é sabedoria bíblica? Se você se lembra de alguma coisa quando eu ia escola sobre isso, recebíamos o conhecimento dos nossos professores sobre muitas ciências. Alguns decidiam, para as provas, decorarem as respostas ou resultados. Outros até se atreviam a fazer aqueles lembretes chamados de cola. Você se lembra disso? Infelizmente, decorar não é entender. Sabe, querido amigo e amiga, decorar versos da Bíblia é algo importante, mas não é sinônimo de que entendemos o que estes versos significam. Ouvi uma frase em uma faculdade que estudei que dizia o seguinte, Não é suficiente saber, é necessário saber fazer. Portanto, não fique satisfeito em decorar, mas sim em entender, pedindo a Deus sabedoria, da qual diz a Escritura que Ele tem prazer em dar para que entendamos a palavra e pratiquemos seus ensinos. Não apenas para esta fase finita da vida, mas para a vida eterna. Já por diversas vezes tenho citado Jesus como o grande mestre, o professor sublime, mas Ele mesmo disse que precisaria subir e que enviaria outro Consolador. Um igual a Ele, como Ele, sabe o que é lido nesses textos? Nesse contexto, Jesus apresenta uma educação continuada. Seus seguidores, incluindo nós, hoje, não estaríamos aprendendo sozinhos, mas guiados pelo Espírito Santo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, afirma que não chegou lá na primeira vez que o visitou, falando dos mistérios de Deus. Perceba que Paulo está construindo uma base, um alicerce para apresentar o conhecimento. Afirma que, se tivermos humildade e vontade de aprender, teremos a mente formada com a cosmovisão de Cristo, construída pelo Espírito Santo em nós. Sabe o que podemos aprender aqui? Que o estudo da Bíblia é algo progressivo. Seu conhecimento é crescente e contínuo. Meu amigo e minha amiga, não se preocupe tanto em começar a conhecer o profundo e oculto das Escrituras, mas busque os temas claros e reluzentes da Palavra de Deus. E tenha certeza que você não está estudando sozinho, mas acompanhado pelo Espírito Santo de Deus que quer nos ensinar. Quer você aprender as Escrituras pelo mesmo Deus que revelou aos seus servos? Esse é o seu desejo? Então feche os olhos e ore comigo. Grande Deus, ajuda-nos a entender a Tua Palavra, guiada pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a não contentar-nos em decorar, mas em entender o que está escrito. Alcança esse amigo e essa amiga que nos assiste nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto